Converse Fiada está de volta. Nosso assunto hoje é a campanha contra a corrupção eleitoral no país. Eu estou aqui com o juiz maranhense, o doutor Marlon Reis. Doutor Marlon, eu queria então que o senhor explicasse para a gente o impacto de mais uma ideia do senhor, uma decisão do senhor, que tem uma repercussão em nível nacional, que é exigir do candidato que ele declare a fonte de financiamento da campanha antes da eleição. Em 2012, eu adotei a decisão como juiz eleitoral da 58ª zona do Maranhão, zona eleitoral, de determinar que os candidatos a prefeito e vereador, naquela oportunidade, apresentassem antes da campanha os nomes das pessoas que estavam doando. Eu imagino que se trata de algo básico, porque as pessoas devem saber quem está bancando as candidaturas. Essa minha ideia, eu acreditava que algum tempo depois poderia surtir um efeito, mas eu fui surpreendido com o fato de que ela rapidamente foi adotada por muitos juízes eleitorais no Brasil inteiro, até que o próprio Tribunal Superior Eleitoral adotasse isso como norma. Então, naquela eleição de 2012, isso já foi introduzido como uma determinação do próprio TSE para todos os candidatos do Brasil. Isso continuou nas eleições de 2014. E agora, nas eleições de 2016, há todo um regramento que garante muito mais transparência. Agora, todos os candidatos precisarão declarar na internet em até 72 horas, tudo o que forem arrecadando. E no dia 15 de setembro terão que expor tudo o que arrecadaram, os nomes de todos os doadores, inclusive com seus CPFs. Vai ser a eleição mais transparente que nós já tivemos. Isso. E isso, inclusive, valeu ao senhor um reconhecimento internacional na ONU, onde o escritório da ONU contra a corrupção e o crime conferiu o senhor também uma encomenda. Não é isso? Exatamente. Eu ganhei o prêmio UNODC do Escritório das Nações Unidas contra as Drogas e o Crime em 2012. Fiquei muito feliz, não só pela questão do reconhecimento, mas principalmente porque isso ajudou a consolidar essa vitória. ajudou a divulgar essa importante ação. E eu fiquei particularmente muito feliz por conta disso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a lei da ficha limpa. Qual foi a importância dela e que impacto o senhor já vê que essa lei vem trazendo nessa luta do senhor contra a corrupção na área eleitoral? Essa é, sem dúvida, a mais empolgante tarefa com a qual eu já me envolvi. Foram muitos milhões de brasileiros que se envolveram nisso. Coletamos 1 milhão e 600 mil assinaturas pelo Brasil inteiro. Minas Gerais sempre foi recordista nas coletas de assinaturas para esses projetos de lei de iniciativa popular, inclusive Montes Claros também, com muita frequência, com um grande número de assinaturas, Montes Claros contribui para essas campanhas. E foi justamente esse engajamento popular que fez com que o Congresso Nacional não tivesse como dizer não para um projeto que todos diziam que era impossível de ser aprovado. Até um deputado uma vez nos disse zangado, com o dedo em riste, que era mais fácil um boivoar do que esse projeto de lei ser aprovado. E o boi voou. O boi voou. O boi voou por quê? Porque a sociedade, de fato, abraçou. Me lembro que na época foi feita uma pesquisa de opinião que declarava que simplesmente 95% dos brasileiros conheciam a proposta da ficha limpa e eram favoráveis. Então, realmente, o Brasil abraçou essa causa. E ela gerou muito efeito. Primeiro, o debate que não existia sobre se os candidatos tinham folha corrida na justiça ou não. Ninguém levava isso em conta. E, desde então, não há campanha em que isso não seja um dos pontos centrais do debate. Às vezes, até com acusações mútuas. Então, passou a ser um tema importante. Muitas pessoas perderam a eleição, inclusive, por conta disso. Eu soube de vários casos nesse sentido. E também, do ponto de vista legal, nós fechamos muitas portas que faziam com que pessoas já condenadas tivessem muita facilidade de participar. O resultado é que só nas eleições de 2012 e 2014, foram 1.200 pessoas que tentaram se candidatar e foram proibidas. Fora o grande número que é impossível calcular, porque não haveria meio de pesquisar isso, de pessoas que pretenderam ser candidatas e nem tentaram porque viram que já estavam. Outra assunto que eu queria ver com o senhor é sobre o seu livro, O Nobre Deputado. Eu queria que o senhor comentasse esse livro, porque ele ensejou muita polêmica entre deputados e tudo, mas ele faz muito sucesso entre os jovens, principalmente acadêmicos. Eu queria que o senhor falasse qual é a temática desse livro e o que o senhor pretendeu com ele. Eu escrevi esse livro quando eu estava fazendo pesquisas para a minha tese de doutorado. Eu consegui, eu acho que foi muito ineditismo isso, porque eu não consegui encontrar nenhuma pesquisa similar no mundo. Fazendo pesquisa para o meu doutorado, eu não consegui encontrar nenhum outro relato, nenhum artigo acadêmico ou tese ou livro que tratasse do assunto, que tenha utilizado essa metodologia. Eu consegui me aproximar de vários políticos, inclusive alguns muito influentes, dois atuais deputados federais, um atual senador da República e outras pessoas que ocuparam mandatos muito importantes e que me contaram como se dá o processo daquilo que eu mencionei no começo, da compra do apoio político. Contavam de onde vinha o dinheiro, como era que se desviava recursos com licitações fraudadas, com a história do... Eles muitos chamavam de um rebate, que é o seguinte, um deputado federal destina um dinheiro para um município ou para uma entidade e cobra, que quando o dinheiro cair na conta do município ou daquela organização, ele tem que ser devolvido em parte para o deputado. Então, eu resolvi escrever o livro O Nobre Deputado para colocar isso em linguagem acessível a todos, especialmente da juventude, mas de todos em geral. E eu acho que eu fui feliz. O senhor teve uma boa fonte, né? Sim, tive a melhor fonte e traduzi de uma maneira popular. Nós queríamos agradecer ao senhor por essa entrevista, tá? Desejar todo sucesso nessa luta do senhor contra a corrupção, ainda que seja na área eleitoral, mas ainda tem outras para se combater também, né? Mas a gente gostaria de desejar pleno sucesso e nos colocar à disposição, sempre que o senhor viesse a mão de escravos, para conversar com a gente aqui. Tá bom? Muito obrigado. Só tenho a agradecer. Isso. O Conversa Fiada vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho